O Brasil como um protetorado alemão e seria o protetorado da Alemanha austral e lá estava catalogado o país como um celeiro de matéria-primas para suprir a grande Alemanha ariana. Isso era o sonho megalomaníaco nazista de dominação do mundo e achava que nós seríamos então os fornecedores de matéria-prima, mas a preço viu o trabalho escravo e tem mais, eles idealizaram que seriam os argentinos nossos feitores, porque seria eles representando, tanto é que eles foram sempre amigos da Argentina e tal. E sem sombra de dúvida, o Hitler já em 1936, ele financiava escolas lá em Santa Catarina, tinha escolas totalmente financiadas pelo regime nazista. O dinheiro era repassado pela então Simens, que era representante de rolamentos no Brasil, representava uma indústria alemã que o Brasil comercializava com muita intensidade com ela, em rolamentos, mas não fazíamos nada naquela época, até o palito era importado. Então, diante disso, a Simens fazia um repasse. Então, o material do exército era alemão? Fazia repasse. O nosso armamento, você sabe disso, era uma miscelânea, mistura de alemão, francês, tinha armas de todo tipo. Então, sem sombra de dúvida, a decisão de Getúlio, que apesar de ser um ditador, e nós somos sempre contrários às ditaduras, mas ele era um cara de visão patriótica, um presidente que jamais saiu do Brasil e pensava Brasil 24 horas por dia. E aí ele estava numa encruzilhada, ele estava numa encruzilhada sem saber... Grande, não era pequena não. Saber que destino dá a esse país, naturalmente ele bem informado, muito mais do que a gente, né? E jovem naquela época, ele estava para escolher que caminho seguir para que o Brasil se conduzisse e levasse a bom termo esse grande navio que aí está. Interessante, pegando um gancho, capitão, nós temos aqui dois febianos, um que foi e um filho de febianos. E vocês só foram porque Rússio e Getúlio estiveram aqui em 28 de janeiro de 1943. Então a importância, como você colocou, Baroni, de Natal em todo o contexto. Não só estratégico, mas político também. Foi uma peça importantíssima, uma cidade bem localizada em relação aos acontecimentos mundiais. Tornou-se o centro do mundo do Pernambuco. O Baroni sabe disso hoje, na época ele não tinha conhecimento disso ainda, né? O pai dele é que sabia, né? É porque a gente sabe que era a base aeronaval, a base militar americana, maior fora dos Estados Unidos e possivelmente do mundo, né? Por conta do movimento todo que tinha aqui. Segundo o Józio Emerson. Segundo a noite, desculpe. Diga-te, tio. Uma noite que foi celebrada em Natal como a noite dos mil anos, que eles partiam para a África. Eu não relatava isso de uma maneira... Segundo o Josué Mussalem, comentarista econômico da Globo, essa base aérea teve movimento diário, em certa época, de 600 aviões diários entre levantar voo e baixar aqui, decolar e... Ô, operação, hein? 600 aviões, vocês podem imaginar, não é um movimento simples. É, tá louco. Pois é. Aqui, um grande companheiro que tem feito um trabalho fabuloso. Cadê o DVD que você entregou à Barone? Aqui. Registrando aqui... É, só pra mostrar. Lembrar aí, né? Aqui o Capitão Sousa. Você tem feito um trabalho histórico de resgate também? Isso. Fala um pouquinho dessa palestra. Isso. Isso. Aqui, Sousa fez, há uns anos em Recife, um relato emocionante, focado, evidentemente, para o Exército. Porém, a gente expande isso daí. É uma forma didática que a FEB encontra. Ela sempre encontra alguma forma de ser passada. Então, o Exército de Recife fez isso para o Sousa, mas fez para o Brasil. E o Sousa, com toda essa desenvoltura que vocês já viram... Essa vitalidade. Essa vitalidade absurda que ele tem. Eu, de vez em quando, acho que ele está mentindo. Ele não tem 88 anos. Eu também acho. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Foi pra Guerra com 15. Foi pra Guerra com 15. Então, está aqui. A gente está passando para essa pessoa também, que a gente admira demais. Preserva, que divulga. Que a gente sabe que isso daqui vai ser visto e vai ser passado. O importante é isso. Aqui, Baroni, a gente passa oficialmente... Agradeço muito. Fico honradíssimo sempre de poder ajudar essa batalha. Baroni, você é meu sobrinho, que nós nos consideramos, nós nos consideramos. Eu sou filho, meu filho. Não sei se você... Mas, eu queria só dizer, aproveitando aqui, que a história da FEB, nos últimos anos, ela recebeu um outro foco de interesse, principalmente no meio acadêmico. Tem muita gente que estuda história, muitos pesquisadores, que estão mergulhando fundo no que significou, no que simbolizou a FEB para nós brasileiros, para o país, como um símbolo da inserção do Brasil no mundo moderno. Na época, infelizmente, isso passou por participar de uma guerra. Então, era preciso que todo mundo entendesse o que significou isso. Participar da Segunda Guerra Mundial era uma coisa... Era um salto... Exatamente. Que era uma esperança de a gente se inserir no contexto mundial, das grandes nações que estavam lutando contra uma coisa abnegável, como era o nazismo, o fascismo italiano, o imperialismo japonês. Enfim, se criou essa polarização danada no mundo para poder... As nações escolheram uma maneira de viver. E uma vez eu fiz um documentário chamado Brasileiro no GAD, que eu lembrei agora do depoimento do Pierre Klosterman, que era um caboclo que nasceu no Brasil, filho de franceses, e adorava o Brasil, como pouco brasileiro gosta do Brasil. E ele era um francês que teve que voltar para lá e lutou nas forças de libertação, na RAF, na Força Área Inglesa, como uma das muitas nações que estavam lá inseridas. Tinha poloneses, tinha franceses, tinha canadenses, todo mundo lutando lá na Força Área Inglesa. Tinha até um Paraná, isso, né? Tinha até um Paraná, exatamente. E ele virou o maior as da aviação francesa, né? Porque ele, apesar de nascendo no Brasil e escolher o Brasil como pátria do coração, ele era francês. Então ele ensina várias lições para a gente, mas teve uma coisa muito bonita que ele falou. No final do documentário, foi uma das últimas entrevistas que ele deu, antes de falecer, e ele falou uma coisa que, para mim, é sensacional, que é o seguinte, o Brasil foi uma grande nação da América que entendeu essa história da guerra, que não era lutar contra os alemães, o mocinho contra o bandido, ele entendeu o que significava essa luta, que era escolher a maneira de viver entre os homens, a forma de viver entre os homens, que é uma coisa espetacular, né? Porque não tem que ninguém ficar escravizando ninguém, não tem raça superior à outra, somos todos iguais atrás de... É uma militária, né? Exatamente. Estamos todos iguais atrás de uma vida melhor, do mundo melhor, do planeta melhor. Então isso, uma pessoa que viveu naquela época, trazer, assim como o Capitão Souza traz aqui para a gente, essa noção do que significou essa batalha. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, não teve outra guerra. As guerras viraram conflitos mesquinhos e conflitos localizados, mas essa luta entre o bem e o mal, que significou a Segunda Guerra Mundial, não existe mais, porque foi a última batalha que se travou nesse sentido. E é por isso que a gente está aqui para lembrar de como foi importante isso tudo, né? É isso aí. O programa hoje aqui, um show de bola. Fredão, para cá para o encerramento. Vale lembrar o seguinte, como o Brasil se projetou no exterior, nós não pensaríamos, na época, que o Brasil pudesse emplacar um secretário-geral da ONU. E graças à Força Expedicionária e à colocação do Brasil, graças ao trampolim da vitória e outros congêneres, é que nós chegamos lá. O Oswaldo Aranha, que foi um dos caras que brigou muito pelo Brasil se alinhar com os Estados Unidos. Tá certo. É isso aí. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Meus amigos, estamos chegando ao final. Fredão quer falar? Procurem no nosso site, fundaçãorampa.com.br. Bem em cima, na primeira página, tem um banner. Clica lá, fala tudo sobre o evento de plástico e modelismo. Pronto. Tio Marcão, o nosso decano aqui. É, eu quero enfatizar aqui, eu quero corroborar aqui as nossas homenagens, homenagens, porque o que a gente tem visto é você homenagear os outros. Nós queremos homenageá-lo por esse seu interesse, seu interesse procedentíssimo a respeito da história da nossa cidade, da nossa história, que ela não se limita só a nós, natalenses ou norte-ugandenses, ela limita-se a exemplo do testemunho aqui do barone e do capitão, não o senhor é para as Forças Armadas, mas para nós o senhor é marechal, é o nosso marechal, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, então, então eu quero, em nome dos colegas e de todos os natalenses, eu peço essa permissão de agradecê-lo, Augusto. Muito obrigado pelo seu interesse e conte, conte sempre com a nossa colaboração. O que nós pudermos fazer para você, nós faremos. Um grande abraço. É isso aí. Vamos cantar? Vamos cantar. Amigo, obrigado a todos. Nossa missão de Rio Tinto, vamos lá localizar, dizem que é boato, que lá tinha uma célula alemã, de uma fábrica, o casarão de Eva Brau. Eu sei que vocês gostam das expedições nossas. Então vamos lá. Obrigado pela audiência, Barone, Capitão Souza, a turma aqui do hobby, Não é mais plástico, modelismo. Modelismo. E vamos cantar a música do Expedicionário, em homenagem ao Marechal Souza. Na voz maviosa, na voz maviosa aí do Luiz Gustavo. Vamos lá, Luiz Gustavo. Vamos lá. Você sabe de onde eu venho, Venho do morro do engenho, Das selvas dos cafezais, Da boa terra do coco, Da chupana onde um é pouco, Dois é bom, três é demais, Venho das praias sedosas, Das montanhas alterosas, Dos pampas, dos seringais, Da margens crespas, dos rios, Dos verdes mares bravios, Da minha terra natal, Por mais terras que eu percorra, Não permita a Deus que eu morra, Sem que volte para lá, Sem que leve por divisa, Esse ver que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Na mira do meu fuzil, A ração do meu bornal, A água do meu cantil, As asas do meu ideal, Pra glória do meu Brasil, Você sabe de onde eu venho, Venho, venho do povo do engenho, Das selvas dos cafezais, Da boa terra do coco, Da chupana onde um é pouco, Dois é bom, três é demais, Venho das praias sedosas, Nas montanhas alto e rosas, Dos pampas do seringais, Nas margens crespas, dos rios, Dos verdes mares bravios, Da minha terra natal, Por mais terras que eu percorra, Não permita a Deus que eu morra, Sem que volte para lá, Sem que leve, Por divisa, Esse bem que simboliza, A vitória que virá, Nossa vitória final, Que a mira do meu fuzil, A ração do meu bornal, Água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, Eu venho da minha terra, Da casa branca da serra, E do luar do meu sertão, O reino da minha maria, Cujo nome principia, Na palma da minha mão, Braços mortos de poema, Lábios de velho e da sema, Estendidos para mim, Ó minha terra querida, Da senhora aparecida, E do senhor do morfim, Com as terras que eu percorra, Não permita a Deus que eu morro, Sem que volte para lá, Sem que leve, E por divisa, Esse bem que simboliza, A vitória que virá, Nossa vitória final, Que a mira do meu fuzil, A ração do meu bornal, Água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, A glória do meu Brasil, Meu Brasil! A glória do meu Brasil, 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 Legenda Adriana Zanotto